O que é isso? Obrigado. Agora, Marcelo, a mesma coisa. O filho vai querer fazer. Aí, ó, é a mesma coisa. Pronto, pronto. Vira a calça atrás da cunha. Acima, irmão, tem só um lado. Não cai, não cai, Marcelo. Não cai, mesma coisa. Pesado, pesado, pesado. Sem nada, sem nada. Sem nada, sem nada. Parou. Isso! Nada, mais apoio. Tem. 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 O que é isso? O que é isso?